A sequidão da vegetação ajuda a propagar o fogo. Pelo alto é possível ver a área de pastagem sendo devastada pelas chamas. A queimada provocada na região norte de Goiânia assustou os moradores do Jardim Balneário Meia Ponte. Este homem enfrentou o calor e a fumaça intensa na tentativa de apagar o fogo em frente à casa dele. Durante a noite, ainda era possível ver alguns focos de incêndio consumindo o pouco do que restou do terreno. Este aposentado disse que desta vez as chamas foram muito intensas e que a preocupação era que as residências fossem atingidas. O incêndio assustou, assustou todo mundo. Ninguém passava aqui. Só que todo mundo preocupado com as casas, que as nossas casas é de teia-ternite e a teia-ternite pega fogo. O incêndio provocou muita fumaça e isolou os moradores dentro de casa. Nesta aqui, por exemplo, a gente observa muita fuligem por todo o canto. Inclusive as portas e janelas tiveram que ser fechadas porque não dava para respirar direito. Não dava, Douglas. Estava em uma situação realmente insuportável. Muita fumaça, muita fuligem. E todo ano é assim. Essa área fica nessa situação aí e ninguém toma providência. Segundo o Corpo de Bombeiros, Goiás registrou neste ano 3.900 focos de incêndio. Quase mil queimadas foram registradas somente neste mês de julho. A corporação alerta para que as pessoas não utilizem fogo para limpar lotes ou pastagens. E deixa algumas dicas de como evitar o risco de queimadas. Nunca colocar fogo em área de vegetação ou desmatada, sem a autorização e supervisão do órgão ambiental. Manter terrenos limpos na zona urbana com pouca ou nenhuma vegetação. Não usar o fogo como forma de limpeza. Ao queimar lixo, folhagens, galhadas e entulhos. Principalmente se for próximo de áreas de vegetação. E nunca jogar bituca de cigarro quando trafegar por rodovias ou estradas. O período chuvoso, ele só vai retornar em meados de outubro. Então praticamente temos aí 90 dias ainda de um período de estiagem. O período chuvoso, ele só vai retornar em meados de outubro.